Música Deixa o meu som te tocar Você vai se arrepiar Meu sobrenome é pressão Aguenta coração Deixa o meu som te levar Você vai se arrepiar Meu sobrenome é pressão Aguenta coração É explosão, aumenta o som do paredão Muita energia que só puxa alegria É explosão, aumenta o som do paredão Muita energia que só puxa alegria Vem com nós! E o volume tá anotado, não adianta fugir Você não vai ficar parado, então aperta o play aí Sacudindo a galera, deixa o som te dominar Nessa batida eu tenho dor Pra animar qualquer lugar É explosão, aumenta o som do paredão Muita energia que só puxa alegria É explosão, aumenta o som do paredão Muita energia que só puxa alegria Vem com nós! Vem com nós! Vem com nós! E o? E o? Xê! 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 Deixa o meu som te tocar Você vai se arrepiar Meu sobrenome é pressão Aguenta coração Deixa o meu som te levar Você vai se arrepiar Meu sobrenome é pressão Aguenta coração É explosão! Aumenta o som do paredão, muita energia, aqui só pulsa alegria Explosão, aumenta o som do paredão, muita energia, aqui só pulsa alegria E o volume tá do talo, não adianta fugir, você não vai ficar parado Então aperta o play aí, sacudindo a galera, deixa o som te dominar Nessa batida eu tenho bom pra animar qualquer lugar É explosão, aumenta o som do paredão, muita energia, só pulsa alegria É explosão, aumenta o som do paredão, muita energia, aqui só pulsa alegria É explosão, aumenta o som do paredão, muita energia, aqui só pulsa alegria Explosão, aumenta o som do paredão Muita energia, aqui só puxa alegria Explosão, aumenta o som do paredão Muita energia, aqui só puxa alegria Explosão, aumenta o som do paredão Muita energia, aqui só puxa alegria Explosão É o Santara Obrigado.